De volta com o Bande Cidade, olha, tem um convite especial para o jogo solidário que vai acontecer em São José dos Campos no próximo dia 23. Amigos do Gabriel Medina contra amigos do Douglas Costa. Veja aí. E aí galera de São José dos Campos, tô passando aqui pra avisar que em dezembro estarei aí pro jogo solidário. Eu conto com todos vocês lá. Um grande abraço, Douglas Costa. Fala galera de São José dos Campos. Em dezembro vou estar no jogo solidário junto com o meu parceiro Douglas Costa e conto com a presença de todos vocês, viu? Vamos lá, tamo junto. Devido a crise financeira no país, algumas prefeituras da região cortaram gastos, entre elas São José dos Campos. O clima natalino nas ruas perdeu força e o tradicional Réveillon do Banhado foi suspenso. Mas por outro lado aumentou a procura por festas particulares, uma oportunidade para os empresários driblarem a crise. No centro de São José dos Campos nem parece que é Natal. Ao invés dos enfeites coloridos, só o cinza dos prédios se destaca. Faz muita falta, né? Perde o brilho do Natal, né? Não tem brilho nenhum. Você olha pro calçadão, não tem nada de enfeite. Nem parece que é Natal, né? Este ano a prefeitura resolveu não fazer decoração. Até os shows e a tradicional queima de fogos no banhado foram suspensos no Réveillon para economizar. Até outubro a queda na arrecadação do município foi de 85 milhões de reais. Se nas ruas de São José dos Campos não vai ter comemoração, são os empresários que investem na decoração de Natal e oferecem diversas opções para as festas de fim de ano. Este hotel no centro da cidade planeja para os hóspedes uma farta ceia de Natal. Os pacotes variam de 230 a 990 reais. 70% das reservas já foram vendidas para o Natal. No Réveillon, não há mais vagas. As datas festivas vão cair todas nos finais de semana, então a gente acredita que vai ter um público muito maior nos hotéis nesse ano. Então nós criamos três pacotes para atender esse público local. O primeiro pacote é com hospedagem e meia pensão, que seria de sexta até domingo. O segundo pacote seria de sábado até domingo, com a ceia de Natal. E o terceiro pacote é apenas a ceia de Natal. Segundo o presidente dos senhores, o sindicato dos hotéis, restaurantes e bares de São José dos Campos, o movimento nesses estabelecimentos aumenta bastante no final do ano. Um respiro em meio à crise. Aí entra a criatividade de cada empresário. Ele fazendo ofertas, fazendo programas interessantes, mesmo os arranjos nos bares, chamando atenção. Ele tem que chamar o público, chamar a atenção do público para que ele saia e vá lá consumir no seu estabelecimento. E eu acho que a possibilidade é bem grande, porque as pessoas, inclusive, ficam muito mais abertas a sair, conversar. Tem um clima de fim de ano, né? Isso ajuda bastante. Indústria, os desafios no Vale do Paraíba. Esse é o tema da nova série de reportagens que o Bande Cidade 2ª edição começa a exibir a partir de hoje, às 10 para 7 da noite. Desemprego, queda na produção industrial, esvaziamento do comércio. A crise financeira devastou os índices de emprego. Fábricas fecharam, outras se mantiveram graças a medidas como lay-off e as demissões voluntárias. Em uma série de cinco reportagens, vamos mostrar a atual situação da indústria no Vale do Paraíba. Economistas, empresários, trabalhadores e sindicatos nos ajudarão a entender como a crise vivida em todo o país refletiu diretamente em nossas cidades. Além de analisar o atual momento, vamos trazer as perspectivas para 2017. Começa hoje, de segunda a sexta-feira, às 10 para 7 da noite, a série Indústria, os desafios no Vale do Paraíba, no Bande Cidade 2ª edição. Não perca esse belo trabalho de reportagem da equipe da Bande, hein? Bande Cidade fica por aqui. Vem aí Tony Blade, mais uma edição do Vale Urgente. Excelente tarde para você. Até amanhã.